Fala pessoal, hoje eu estou aqui para fazer a colheita dessas pimentas, né, hoje eu só tenho bastante já aqui no pé, como vocês bem podem ver, eu só tenho bastante pimentas, certo, e está na hora de fazer a colheita delas, para que assim dê mais espaço para as outras, né, então, bora começar aqui a colheita, certo, se você gosta de pimenta, fala aí nos comentários, beleza? Olha só, para você colher é simples, só fazer isso aqui, puxa aqui direitinho, e vai colhendo aqui, ó, dessa forma, certo, ó, colheu, puxou, olha aí, quantas, né, já temos aqui, bora por aqui, ó, lembrando que além do pé de pimenta, tem aqui também alguns pés de alho, né, pé de alho, bem legal. Então, gente, já deixa aí um comentário, é, também aí, certo, compartilha o vídeo, deixa o seu like, fala aí para a gente, se você gosta de pimenta, olha aí, mas tem muita gente, tem muita mesmo, né, bora colhendo aqui, olha só nessa ganha aqui, ó, quanto é que tem, muito, bastante mesmo. Aqui, ó, mais outra, né, e a gente vai colhendo, mostrando para vocês, o quanto é legal de colher essas pimentas. E, bem, fala aí, se você gosta de um molhozinho com pimenta, quando vai almoçar, coloca aí uma pimentazinha. E aí, gosta mesmo? Fala aí para a gente, ok? Essas aqui, gente, essa aqui, ela arde, tipo, não é pimenta do cheiro, não, é essa arde mesmo, certo? Ela arde bastante. Ó, só tem muito, muitas delas verdes aqui, ó, verdinha, certo? E eu vou colhendo aqui, vocês que já dá para colher. Então, pessoal, fala aí para a gente, se vocês gostam aí de pimenta, ok? Fala aí nos comentários, ok? É muita pimenta aqui nesse pé, gente, muito, muito mesmo, certo? E a gente vai colhendo. Não vou tirar tudo, né, porque também a gente não usa bastante, ok? Olha só. Essa outra aqui. Mais outra. Olha só. Olha só o outro aqui, ó. Tem bastante aqui, ó. Como você pode ver, certo? Então, fala nos comentários, galera, se vocês gostam de pimenta. Gosta de colocar uma pimentazinha aí no caldo. Quando vai tomar aí o caldozinho Fala aí pra nós Se você gosta mesmo, beleza? E olha Tem mais outro aqui Então gente, é isso A gente cultiva Quando se cultiva tem, né? Olha aí, mais aqui Olha aí Uma mini horta, né? Pode chamar de mini horta Então é isso aí Olha só, tem mais pimenta Mas aqui já dá Essas aqui Tem bastante pimenta já Ok? Então pessoal Fala aí nos comentários Você gosta de pimenta? Você acha legal? Aí, então Compartilha o vídeo, vale